Eu não sei se você assistiu o nosso querido Invisible, você falou que sim. Sim, assisti. Mas a gente vai escolher agora os novos Guardiões do Globo, o Guardiões of the Globe. A gente vai ver uma seleção de 12 super-heróis. Eu quero que o chat ajude a escolher 4 para a equipe de novos Guardiões do Globo. Vamos lá. Tá? Então assim, vai ter uma vantagem e uma desvantagem. Vamos para o primeiro lá. Esse é o quadro, os novos Guardiões do Globo, do Bruxada. O primeiro, vamos lá. Super Azulão. Tem super-força, invulnerabilidade e capacidade de voar. Como é que é? Invo o quê? Invulnerabilidade. Eu sou bonitão. É um dedico só horrível. E capacidade de voar. Mas apenas nos dias em que o Azulão das Américas, o São Caetano, ganha uma partida. Eu não sei qual é a média. A média é básica. Ele não está disputando a Série A2 do Campeonato Paulista. É um time que não tem calendário o ano todo. Isso é um problema gravíssimo. Novembro e Dezembro aí não voa. Como o nosso grande papai-neto criticou a CBF, vou criticar aqui também. Pô, os times pequenos não têm calendário o ano todo. Fica difícil de ver a Azulão. Difícil, difícil. Eu não gostaria do cara... Se fosse, sei lá, o super verdão... Sei lá, eu gostaria. Palmeiras. Cara, se fosse o super vascão, já ia ser uma merda. Só se vasc ganhasse. Tem uma questão aí que é interessante, que é a seguinte... O pau dele está marcando muito na... Isso é inteligência artificial que criou. Não era essa questão que eu ia levantar, mas... Não? É. Mas assim, tem que entender o seguinte. São partidas oficiais do São Caetano? Ou você pode driblar o sistema? Você pode falar assim, vamos votar o São Caetano todo dia. Todo dia o São Caetano joga. Garções do Flamengo. Jogam os nerds. 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 De Brasília. E era partido oficial. O Fluminense perdeu para o time da MTB. Isso é real, cara. História do time dos bombeiros. Não perdeu, não. Para o time da MTB perdeu. Carolina Lens. Invulnerabilidade 12, 49, 49, 49 dólares. Joga Peixoto 10 reais. O Kib está muito bissexual com esse boné. O que é isso, mano? Está muito o quê? Bissexual com esse boné. Ah, é? Usar um boné para bissexual. Quem falou isso? Quem falou isso? Foi o Joga Peixoto. Pode deixar, Joga. Se eu estou bissexual, fica tranquilo que eu vou aí conhecer o pai. Quem é isso? Alô, Amazon. Alô, Prime Video. Galera, assine Prime Video com o cupom BROXA12. Pai12. Pai12. Eu acho que se a Amazon está fazendo uma ação com você, eles não estão muito preocupados com o que eu estou falando aqui, né? Não tem isso. Acho que não estou nem assistindo. Cara, acho que eles exibem em vim, se eu vou ir. Se Deus quiser. E The Boys, isso é porra. É, porra. Porra de Deus. É, porra. O The Boys parece que apareceu um pau no The Boys. Mais vezes, né? Mas eu quero, sério. Eu quero que hoje... Falando nisso. É, mas é novo. Não pode, pô. Na Prime, pode. Eu quero que hoje estoure o cano de... O cano. Não, o cano de... Estourou sua teta, saiu o leite. Estourou o cano, vai ser o cano. Minha teta é uma coisa diferente. Você já chupou o peitinho dele? Pai, ô, ô. Vamos respeitar? Isso é Omnileite. Não, não, não. Quer respeito? Fica em casa. Quer respeito? Quer respeito? É o diabo falando isso. É o diabo. É o diabo falando isso. Mãe, irmão, você quer respeito? Fica em casa. Aqui no caso é respeito. O cabelo do Santa Cruz está maluco. Deixa o homem trabalhar aqui. Amor, eu vou operar meu peito, sério. Eu acho. Vou botar o band-aid. O que me pega muito desse momento do bagalho é que é só um. É incrível. O que me pega é que é só um dos mamilos. Que assim, o outro é normal. Eu fui operar, meu pai operou um só. Ah, não é possível. É que o Tanque está tão... Eu falo com ele, pai, opera meu peito, por favor. Ele fala, não. Isso é bestudo. Mas ele operou um mesmo. Operou um só. Ele operou um peito porque... Tinha dois peitos, ele tirou um. Ele operou um. Porque o outro precisa para a fábrica de queijo. De resenha. Conta a história do teu pai. O que eu fazendo? O teu pai está fazendo... Aí, tem aquela marca. Resenha, meu irmão. Vende queijo. A gente está fazendo reunião de roteiro. Como é que foi a história do teu pai? Tinha dado problema na moto do teu pai? Ah, é? Você teve que lá de dar ele? Essa história é horrível. Quem é isso? É de enfim, esse bom pai que briga com o filho. É verdade. Tem uma coisa aqui. Parabagunça. Não, foi uma história boa. Meu pai me fez atravessar a cidade inteira. Que a moto dele tinha dado pau. Quando eu cheguei lá, tinha um mecânico com ele. Ele não queria leite, não. E aí, ele foi embora de moto. Não, mas quando ele chegou, ele falou assim, vaza, vaza. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou, vaza, vaza. Já deu. Vaza, vaza. Não é vaza de ir embora. Ele queria ver um com o leite. Vaza, vaza, vaza aqui, vaza aqui. Vaza aqui. Vaza aqui. Eu estou com certeza. Eu estou de homem e meia, se eu quiser, eu posso girar para mamar meu peito. É por isso que a galera já cospei de Naruto nos eventos aqui, ganho o poder de Naruto. Tá, então a gente quer ou não o Super Azulano? Eu acho problemático o Super Azulano. Também acho. Acho que ele tem que mamar. É. Para o próximo, esse não entra na nossa liga. São quantos candidatos? Doze. Caralho. Quatro. Ó, no sexto meu Uber chegou. Do que as mulheres gostam, woman? Do que as mulheres gostam? Gostam filme. Do que os homens gostam? Uma mulher que consegue ler a mente dos homens, desde que o homem esteja pensando em algo sobre sexo, ou seja... Quem fez essa? Vocês estão querendo comer quem? 100% do tempo o homem está pensando em... Não, não é 100%, mas isso salvaria muito essa mulher aí de qualquer tentativa de... Entrou para o teu time ou não entrou? Entrou. No meu time, no meu time... No meu time... Ela é muito... Ela malha muito essa mulher. Ela entrou, essa aí entrou no meu time. Qual é a atriz? Que atriz é essa que está fazendo? Os pedidos de inicialmente. Entra no next video aí, se chama... Pede por comedy. Amber. Amber. Ela pode ler a mente de qualquer homem, em qualquer hora. Mas eu acho meio merda isso. Não, imagina. Ela vai ter super... Ela consegue ler a mente dos homens. Cara, eu acredito que mais homem pensa em sexo do que o azulão ganha. Não tem... Não vai ser útil, cara. Mas imagina. Não, ela não lê... Olha só. Ela não lê a mente. Começou a lacração. O chat começou a lacração. Pessoal, o professor Xavier faz o que da vida? Ele não lê mentes. Sim. Então, se ela ler mentes quando um cara tiver pensamento, ela vai ler mais do que o sexo. Ela vai ler as outras coisas. Ah, e a boletante... Mas o que tá... O futuro, a parada é... O homem pensa mais em sexo ou o São Caetano ganha? O homem pensa mais em sexo... Mas é que o outro tem superpoderes. Ela só lê mentes, né? Mas tá ambíguo. Porque, tipo assim, quando o cara tá pensando em sexo, ela consegue ler ou ela só consegue ler o que o cara tá pensando no sexo? Super boomer. O cara tá num tanque de guerra. Não, isso aí saiu de uma manifestação do 8 de janeiro. É o pai do Magal, porra. Cala a boca, o babaca. O pai é careca. Tem o poder de voltar no tempo, mas não tem o poder de avançar no tempo. Nossa, que lacrada. Lacrada sinistra. Mas por que que botou... Por que que botou... Eu gosto desse cara. Ele volta ganhando a Mega Sena e acabou, porra. Não, ele não pode avançar no tempo. Mas ele já voltou, porra. Mas aí o cara, por exemplo, ele falou assim, pô, vou testar. Ele volta lá no tempo do dinossauro. Ah, beleza. Mas ele volta ontem, no dia que saiu o númerozinho. Não volta, paizão. Volta. Ah, se quiser voltar, ele volta um dia ganhando a Mega Sena e pronto. Ah, é boa, é boa. Mas ele não vai avançar mesmo. Mas é um poder que só é útil pra ele, não é pra mais ninguém. Não, ele pode evitar um monte de coisa. Ele pode matar o... Se condição incêndia, ele volta no tempo e evita isso. Mas ele não volta. Então... Então... Mas é muito inútil esse poder. Claro que é. Olha só, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, tá? Vamos pensar que tem... Chegou o inédio, chegou o inédio. Vai tomar no seu c... Que eu vou embora. Você vai acabar com o Spock Camp, vai ter que pagar uma multa. Você tem que pagar uma multa milionária. Você tem que pagar uma multa milionária, ele é muito boa. Não é Peter, é Peter. É Peter. Quando o Goku bota ali, ass... Eu não sei quem é. Não é um coroa que tem óculos? Não, não conheço. Seu filho bundudo. Ele é mais capuaz. Magalco Copica é seu caralho. Que isso. Ah, eu tô curioso. Imagina, vamos supor que ontem tenha acontecido um crime. Aqui no... Roubaram o banco. Aí ele volta no dia e ele evita o assalto ao banco. Beleza. E aí ele fala assim, quer saber? Vou consertar o... Vou salvar aquela catástrofe que aconteceu em Brumadinho. Ele volta e resolve o Brumadinho. E aí ele fala assim, quer saber? Eu vou consertar o... Vou salvar o 11 de setembro. Ele volta e salva o 11 de setembro. Mas ninguém vai saber que ele é herói. Não é essa questão. Ele vai voltando e vai resolvendo. Antes das paradas acontecerem. Mas as coisas vão... Outras coisas horríveis vão acontecer no futuro dele. Não vai resolver nada. Ele vai chegar até... Ele vai regredindo. E aí? Até chegar num ponto que ele vai estar... Ele e os dinossauros. O poder é mais pra ele. Tipo assim, ah, vou ver o que eu posso fazer. Tem que fazer uma programação. É, ninguém vai saber que ele é herói. Porque tudo que ele fizer, ninguém vai saber que ele fez. Exatamente. Caralho, que merda. Cara, a ideia desse mulher foi maneiro. Fazer uma série. Ele só vai ser... Muito bom. Ele só vai ser integrado. É, vai pra mim vídeo. Ele só vai ser integrado. Mas é boa a ideia. Ele vai voltar pra Alemanha nazista e vai matar a Hitler. Tá, ele vai matar a Hitler. Ele é preso e acabou a vida. E tipo assim, ele não vai nem existir. Ele vai ser só o... Ele vai morrer. Ah, ele vai morrer. Aí não vai ter estágio de Israel. Não vai ter... Eu dei essa ideia, mas... Outras coisas horríveis vão acontecer. Você que deu. Eu que dei essa ideia. Você falou, corta. Não, eu adaptei ela. Isso aqui é o quê, hein? Isso é uma cerveja muito boa. É, uma cerveja do diabo. É, a cor dele, ó. É, eu quero um copo. Manda o teu estagiário pegar. Muito boa. A loucura da chada. Eu quero um copo. O estagiário é minha namorada, é a dele. Ó, Gohan Católico, dou 10 reais. Ele falou assim. Muito legal essa homenagem do Cacete de Palheta. Eu trouxe até o seu Crayson, 10 reais. Seu Crayson? O que é o seu Crayson? Não sei como é que era a cara do seu Crayson. Esse não entra, então, no nosso grupo de heróis. Não, acho que não. Tá, vamos próximo. Isso é minha namorada mesmo. Não entrou ninguém até agora. Terror delas. Pode esticar qualquer parte do corpo, menos o próprio pênis de 6,5 centímetros. Super beneficio. Ele é útil. Ele é útil. Ele tem muito a provar, entendeu? Ele é triste. Ele tem muito a provar. Ele tem muito a provar. Ele é triste, mas é útil. É, mas se a língua estica, nós se vira. É, nós. Nós. O cara é um demônio. O cara é um diabo. Ele já colocou ele no meio. Quer tomar linguada, diabo? Que porra é essa? Ele colocou ele no bônus dos 6,5. Cara, pode falar uma coisa. Tem gente no porta que é assim. Ah, corre. Os malucos malham, estica muita parte do corpo, mas... Beijo ao pimenta. Beijo ao pimenta. Ó, pode falar uma coisa? Mas acho que esse cara ia ficar revoltado e ele ia virar vilão, cara. Porque o que deixa o... Magal, fale por você mesmo. Deixa as pessoas resolverem... Magal é sim. A mulher dele riu! A mulher dele riu! Terror delas! Terror delas! Terror delas! Tu tá se expondo, cara. Para de... Magal. Vou esticar o sofá até você. Não vai, não. Não vai. Vou fazer mó sofazão pra tu esticar. Não gostei, não. Esse eu não quero, não. Esse eu não quero, não. Mas tá no time, tá no time. Tá no time, não é bom. Tá no time? Tá no time. Segundo classificado. O pau de seis meninos aqui não vai atrapalhar em nada nele pra salvar o mundo. Pô, tu vai combater o crime. Tu vai combater o crime. Tu vai querer com o pau do cara. É, entendeu? Não vai ser... Chico o braço, porra, perna. Pau do cara, não vai deixar ele. E o terror delas tá nos novos global... É muito bom que ele se auto-interrompe. Entrou a mulher e o terror delas. É, ambíguo. Porque ele chegou de dedos. É, terror delas. Só que a mulher dele deu pau de seis e meio. 2790. Daniela Sacramento. Tabet, com todo respeito. Você é um dos homens mais brindos do Brasil. Ainda é Flamengo. Sou muita fã. Que isso, rapaz. Muita saúde e grande abraço. Que isso, rapaz. Valeu, mãe. Valeu, mãe. Não basta ser mãe. Tem que participar. Você não viu com o homem mais sexy do mundo agora, que acabou de ser ele, tem 57 anos? Espero chegar aos 57, irmão. Você vai ver como é que vai. Tá com 49, né? Que falou? 49. Vamos pro próximo, super-herói. Volta pra mim. Volta pra mim. Que isso, rapaz. Que? Peraí. O cara triste com o peito. Volta pra mim. Tem o poder de teletransporte, mas só em um raio de 100 metros da sua rede. Ah, dá pra usar taticamente esse aí. Dá pra usar taticamente, cara. Ué, se a ex dele for a mulher que já tá no grupo, valeu a pena. Não, por exemplo, vamos supor, está tendo um atentado na Embaixada Brasileira. Aí você manda a sua ex lá bater na Embaixada e ela entra na área de 100 metros. Posso falar uma parada? Esse é o poder mais inútil que existe. É verdadeira, só ele ir. Porque, veja bem, ele tá tristinho, ele tá tristinho, tem ex escrito no peito. É de Iex, é de Iex. Então, mas você não sabe qual é a relação dele com a ex. Se a ex entrou na justiça e boteu uma ordem de restrição... É, a ex perdeu. Aí perdeu pra caralho. Você não pode estar 100 metros de distância aí. Ai, e o cabelinho dele é igual o do Dandor Labella. E se ele anda com uma roupa... E se ele anda com uma roupa escrito ex, provavelmente a ex foi na justiça e colocou ele. Eu amei. E com razão, e com razão. Ele fez um baita de uniforme. Ele fez um uniforme muito foda. O bagulho é em 3D, o ex. E o bagulho no olho dele, acho que é a coisa mais bonita que eu já vi, tipo, de herói, tá ligado? O que foi, né? Lá que tô. Ele é morto pra pica. Lá que tô. E o bagulho no olho dele, acho que é a coisa mais bonita que eu já vi, tipo, de herói, tá ligado, 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 tá ligado,